Ao todo foram apreendidos 1.200 CDs e DVDs piratas. A mercadoria estava em uma casa no bairro Jaraguá que também funcionava como um ponto de fabricação e distribuição desses produtos. Os policiais tinham mandado de busca concedido pela justiça. Um homem foi detido e encaminhado para prestar depoimento na delegacia. Produzir para repassar, infringindo o dispositivo de direitos autorais que tanto tem afligido a população empresarial comercial de nossa cidade.